A CIDADE NO BRASIL 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 Nunca mais não me entenda, pode ir, pode ir Tudo bem, você não sabe o que gostar de alguém Pode ir, tudo bem, eu vi isso aqui É que eu sou legal, menina, mas eu sou Você não sabe quem é o outro que sou material Eu já sou do meu budinho Eu já sou legal, menina, mas eu vou lá Não vale nada, por aí não vou se dar E até lá, vem Se desculpa você, não tentava pra me desistir Sabe o que é lá, eu te juro, nunca mais Nunca mais vão me entregar, mora aí, pode ir Tudo bem, você não sabe o que gostar de alguém Pode ir, tudo bem, eu vi isso aqui Me deima, mas eu sou Você não sabe o que, amor, pode ir, pode ir Tudo bem, você não sabe o que gostar de alguém Pode ir, tudo bem, eu vi isso aqui Eu já sou legal, menina, mas eu posso Você não sabe o que, amor O deima, tem Vamos fazer a linha de nada aqui O mais novo ídolo do Brasil Galendo gravações Vamos se abaixar em aquele romântico, tá, Jefe? Me ajuda Tchau, tchau.